Tudo se transforma com magia E vem a vontade de dançar Com as caixarolas e as mulherulas e cantor A lana física Tudo é uma festa de sorras Só tem que escutar com a visão A porta faz blá, a chuva faz brim O vento faz shhh Eu te amo Lá, 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 lá De volta a volta, essa é a dança E o remexe Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo, remexe bem Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo e remexe bem